Então eu desejo nesta comunicação apresentar os meus votos de Santa Páscoa, Feliz Páscoa. Estamos na oitava da Páscoa e vamos a tempo porque a Páscoa prolonga-se por 50 dias, vai até ao Pentecostes, que é uma festa muito significativa para entendermos a Páscoa. É a vida nova segundo o Espírito, começa na Páscoa e tem o seu momento culminante, tem a sua coroa no Pentecostes, que é a força que vem do alto para vivermos a imagem do Senhor que venceu a morte, o pecado, a divisão e alcançamos uma vida nova. E a Páscoa é de facto o mais importante na nossa fé cristã. É o acontecimento fundante da fé cristã. O nosso cristianismo tem origem na Páscoa. Começámos a acreditar e a venerar Cristo como filho de Deus e a viver os seus ensinamentos. Foi de facto após a Páscoa. É uma vida nova que ele alcançou, não só para ele, mas como primogênito de muitos irmãos, é uma nova época da humanidade para todos. E por isso nos alegramos e anunciamos a Páscoa e vivemos a Páscoa. Ao longo destes 50 dias, quem participa na Eucaristia nota que a Páscoa é o essencial da pregação dos apóstolos. O que eles pregam fundamentalmente é que Cristo morreu, como todos naquela altura os que o viam tinham assistido, eram testemunhas da morte e antes da morte da vida histórica, marcada pela bondade, pelas curas, pelo gesto admirável de Jesus, depois da morte e depois então o que eles anunciavam de novo era a ressurreição. Que as pessoas tinham dificuldade em acreditar, mas os apóstolos apresentavam razões que fundamentavam, de facto, tornavam consistente a fé na ressurreição. Eles afirmavam que o tinham encontrado, mas ao mesmo tempo eles diziam que havia razões, porque a Escritura tinha anunciado, ele próprio tinha muitas vezes afirmado antes que havia de morrer e ressuscitar. Há dois mil anos que nós acreditamos na Páscoa, há razões para acreditar. O que importa é viver também a Páscoa, vivê-la com alegria, uma alegria que marca mesmo o nosso sofrimento e as provações e testemunhá-la com a nossa caridade, com o nosso serviço para o mundo melhor, onde a Páscoa de Cristo significa, de facto, uma nova forma de ser pessoa, dê a marca à nossa forma de viver a fé e de colaborar no mundo onde os valores da ressurreição e da renovação estejam presentes de uma forma mais visível. Boa Páscoa para todos!